Mas é muito interessante como o ecossistema do YouTube é diverso, né? Como várias ideias que a gente nem imaginar que poderiam ser lucrativas e rentáveis são, né, mano? E esse... Davi pra caralho, uns bagulho... Davi pra caralho. Caralho, há milhões e milhões de views nesse cara que achou... Ele tinha 3 milhões de views o vídeo. Eu fiz acho que uns... Talvez uns 10 vídeos de pesca magnética no meu canal. Nenhum deles tem menos de 1 milhão de views. Caralho! Nenhum. Nenhum. Porra! Detectorismo menos, assim. Porque já tem bastante gente fazendo. Aí tem que fazer um beitão na thumb, achar as coisas absurdas. Mas a pesca magnética, como não tem tanta gente fazendo ainda, ainda dava bastante view. Entendi, mas... Pô, de onde tu pega a inspiração pra fazer essas paradas? Tem uns gringos fazendo isso? A pesca magnética não tinha tanto não, cara. Eu tava procurando na Amazon coisa pra comprar. E aí tem aqueles Monster Magnets, aqueles imãs gigantes, que é uma coisa que eu sempre trago no meu canal. Aí eu tava procurando imã e eu vi um imãzinho que era pra isso, vendendo na Amazon. Aí eu fui procurar no YouTube, só tinha um gringo, um cara fazendo, e ele nem tava com tanta view assim. Mas daí, do nada, explodiu isso daí, como muita gente começou a fazer. Mas quando eu trouxe, não tinha muita gente fazendo ainda não. Mas é sempre assim, referências lá de fora. Referências lá de fora, acho que é o caminho pra quem quer criar coisa aqui no Brasil, porque é muito fácil adaptar, né? É, e eles têm todo um outro ecossistema mais avançado, porque eles têm a possibilidade de criar pro mundo. Não só pra uma cultura específica. Falando nisso, tem uns gringos que estão agora entrando no Brasil com o canal dublado. Vocês chegaram a ver isso aí já? Não. Sabe o que é o Mr. Beast? Sei. Tá com o canal brasileiro. Sério? Dubladão. Dublado? Dublado. Os vídeos dele, dublado em português. Cara, isso é bem genial, né? Cara, isso quebra paradigmas, né? Não, isso é genial. É genial mesmo. E o cara, o fato dele estar olhando o Brasil, é muito genial. Eles fizeram um teste de mercado lá no México, no México não, né? No espanhol, e o canal deles estourou. Tá com 6 milhões de inscritos ali dublado, né? Então vamos reproduzir isso aqui. Vamos dublar o Flow, mano. É uma fórmula. Forra. Vamos dublar o Flow. O dublador é caro, o negócio é caro, né? É verdade. Vamos legendar o Flow. Não tem ninguém legendando ainda de vez em quando, cara? Você pode cair de você? Eu acho que, na real, não. Tem uns caras que eles legendam um podcast gringo. Gringo, isso eu já vi. O do Joe Rogan tem... Eu vejo direto até, parece pra mim direto. Talvez se algum dia a gente trouxer um... Se bem que o Glenn que a gente trouxe... O Glenn é um cara com relevância internacional, porque ele ganhou um Pulitzer, tal, não sei o quê. Aí talvez convidados com relevância internacional valha a pena. A gente pode chamar o Glenn, conversar com ele em inglês e aí alguém legenda em português. Mas ele fala português tranquilo, né? Fala, fala. Fala, fala, fala. Tipo, tem o sotaque carregado, mas normal, né? Igual a minha avó. Ela falava igualzinho a minha avó. É? Mesmo sotaque, cara. É engraçado. É aquele sotaque clássico de um gringo. De um gringo, é. É, igualzinho. E tu... Você fala que você tem cidadania americana, mas você morou lá muito tempo quando você era jovem, criança? Não, não. Não, eu fui pra lá... A primeira vez que eu morei lá eu tinha 20, 21 anos. Ah, entendi. Aí eu morei um ano lá, em Nova Iorque, quebrei parede, enfim, trabalhei em concessionário de carro. E aí depois eu fui pra San Diego, morei mais uns 4, 5 meses lá e voltei pro Brasil. E aí depois eu só fui quando tinha canal. Eu ia lá viajar, enfim, tudo mais, mas depois eu só fui quando tinha canal. Tu curte os Estados Unidos? Cara, eu curto, cara. Eu curto bastante. A galera, assim, tem... Acho que, assim, uma visão um pouco, talvez, deturpada do americano médio pela mídia e tudo mais, assim. Cara, comigo, assim, minhas experiências sempre foram muito positivas, o pessoal sempre me foi muito receptivo e carinhoso, assim. Então, eu não tenho do que reclamar. Minha percepção de mundo, né? Não é a verdade, né? É claro, mas, pô, se pelo menos alguém é tratado bem, quer dizer que de todo mal eles não devem ter. Não, não. Não, assim, é um povo que se você vai num lugar, num bar, alguma coisa assim, vai sentar alguém do teu lado pra trocar ideia, você vai num ônibus, vai sentar alguém do teu lado pra trocar ideia, se você tá fazendo alguma coisa diferente, o cara vai te perguntar o que você tá fazendo. Pode crer. Então, é um pessoal que conversa, assim, sabe? É legal, assim, não é tão fechado quanto o pessoal imagina. O que que tu fazia antes do YouTube? Eu trabalhava em uma mineradora, era gerente de vendas e marketing em uma mineradora. Caralho, que da hora. Era da hora, mano. Era da hora, era da hora. Gostava pra caramba do meu. É muito louco, assim, nada a ver com o que tu fazia. Nada a ver. Absolutamente nada a ver, cara. Qual a sua rotina lá no trabalho? O que que tu fazia? Você conversava com muita gente? Eu vendia pedra. Não, real mesmo. Aí o Sacani, que é geólogo, tá lá embaixo, ele vai me ouvir falando pedra. Os caras fumavam muito, fumavam muito. Fumava bem. Não, ele te vendia minério de manganês, liga de ferro-níquel, ferro-manganês também, que, assim, é meio que, vamos supor, você tem um aço, tá? Mas não é só... Ah, é aço. Tem diversos tipos de aço. O aço é feito de liga, né? É feito de liga. O aço é um minério, é um negócio composto com vários metálios. Ferro, então, assim, depende do tipo de uso que você quer ter por esse aço, você vai ter uma composição de liga diferente. E a composição de liga é você, literalmente, você tem uma receitinha de bolo, vai tanto digital e ingrediente, tanto digital e ingrediente, vai sair esse resultado, tá? Então, eu vendia partes que compunham essa receitinha do bolo pra trazer diferentes tipos de aço. Vendi! Pra quem que era o cliente? As siderúrgicas aqui no Brasil, a Uzi Minas, a CSN, o pessoal da CSP lá, perto de Fortaleza, lá, todas, cara. Aí você negociava os preços, falava assim, ó, esse minério aqui tá barato, porque teve uma exploração nova aqui na França. Então, a minha, a empresa que eu trabalhava é uma joint venture, inicialmente meio que entre o governo francês e o pessoal do Gabão, tá? A mina de manganês era lá no Gabão, então, e a gente era líder de mercado nas ferroligas. Então, na verdade, eu vou falar com sinceridade, meu trabalho era mais um pouquinho na parte de fazer um social mesmo, tá? Era isso, eu botava um terninho, ia lá trocar uma ideia, levava o cara pra almoçar. Lá, de terninho, lá, falando assim, não, esse metal aqui é pica. E era mais nesse sentido, cara, a gente tirava os pedidos, a gente, é lógico, a gente fazia um trabalho técnico por trás, porque você convencer o cara de que entre a sua pedra, que é um pouquinho mais cara, é melhor do que a pedra que o cara vende aqui, é um pouco mais, é um pouco, tem esse lado, mas como o nosso material era o, a gente era o líder de mercado mundial, a gente tinha volume pra jogar no mercado, então dava pra disputar preço e a gente tinha uma qualidade superior, então ficava, não era tão difícil assim, tirar os pedidos. Mas eu entrei na empresa e a gente, assim que eu entrei, a gente pegou uns 5, 6 clientes novos, assim, que o faturamento da empresa... É, e quando é um cliente desse tipo de empreendimento, é um cliente, tá ligado? É, e é parceria de longo prazo, assim, né? Então, você entra no negócio, você só vai sair se você fizer uma cagada ou se tiver alguém que tá vindo muito forte. Então, a gente, acho que o pessoal, eu não sei, faz tempo que eu não falo, o meu ex-chefe, muita gente boa, Daniel, se estiver vendo por acaso, estamos juntos, ele foi pra França, então não sei mais muito do dia a dia do escritório aqui. É um escritóriozinho pequeno, cara. Tinha 5 pessoas, mas a gente faturava muito. Tipo, centenas de milhões. Chegava centenas de milhões. Pô, Rio, o que que tu viu na internet pra te tirar disso aí? Irmão, eu tava... Eu sempre consumi muito YouTube, mas antes disso, eu sempre tive muita conexão com a internet, eu jogava competitivo quando era mais velho. Jogava por quê? Cara, eu joguei de tudo que você mais... FPS, eu jogava CS. Antes de CS, eu joguei Quake. Quake é foda. Sabe o Muka, Moriçoca? Irmão, eu conheci o Muka, acho que eu tinha uns 14 anos, ele já era um pouco... Ele já tinha uns 18, 19, assim, 20, sei lá, e jogando Quake. Aí, depois disso, eu passei pro CS. Depois do CS, eu joguei Battlefield, COD, e aí eu parei de competir mais ou menos no COD. Mas era aquela época, né? Sei lá, 2005, 2006, 2008, que você ganhava o campeonato... Primórdio do primórdio do... Como era teu nome? Era Adrena. Adrenaline. É, cara. Pedro Quake, né? Acostumado com rapidez. É, adrenalina pura, o Quake. O Muka, o nick dele era Impulso. Impulso. E a gente... E aí, assim, a gente sempre competiu com o pessoal ali, mas naquela época você ganhava um campeonato, você ganhava uma medalhinha PNG pra você imprimir na sua geladeira e falar, ó, mãe, ganhei aqui, ó. Porque para de me xingar que eu não tô estudando, ó, aqui, ó, ganhei aqui. Tem os PNG, porra. Aí eu fiz time... Eu cheguei a montar, mas um pouquinho depois, uma org de esportes. A gente tinha time de quase tudo, cara. Sério? A gente participou até do primeiro CB LoL, chamada Nex Impetus. Tem uma galera do LoL aí que acho que tá nativa até hoje, que deve ter começado a primeira organização profissional comigo e nem sabe. Então, acho que, cara, que tá nativa hoje, que só tem o Tinoz, uns caras assim que... Ah, mas que legal, mano, que tu foi pra essa área aí e foi divertido. Foi divertido, mas eu perdi dinheiro pra caramba. Nessa época eu não dava porra nenhuma de dinheiro. Eu botava do meu bolso, já tinha um empreguinho legal, então eu botava do meu bolso, era uma parada que eu curto. E aí, assim, mas chegou num ponto que eu tinha um sócio, o cara não quis mais. Tava botando dinheiro no bolso dele e parou. E eu falei, ah, mas eu não vou continuar. Aí o pessoal debandona, foi embora. Entendi. Mas eu jogava Battlefield com o Zigueiro, conhece o Zigue? Sim. Jogava junto com ele, ele era do meu time. Foda. É. Então, tem uma galera que tava aí no Battlefield que tá até hoje aí fazendo conteúdo. Então, eu sempre consumi muita coisa na internet, YouTube inclusive. Só que eu sempre consumi o YouTube mais lá de fora. E aí, cara, eu vi esses gringos. Não sei se vocês conhecem, tem um canal que chama Crazy Russian Hacker. É um cara que faz uns vídeos. Não, não conheço. É um vídeo de experimento. E eu falei, pô, cara, isso aqui é da hora pra caramba pra fazer, pra me divertir. Vou fazer aqui e vou ligar a câmera ali à toa, não vou nem falar nada. E aí, eu comecei a gravar os vídeos ali. Você lembra qual foi a primeira experiência? O primeiro vídeo que eu fiz, cara, foi derreter numa vela com um maçarico. Caralho, radical já. Não falei nada. Tu botou uma vela e veio com um maçarico. E liguei o maçarico, botei uma musiquinha de fundo, não falei nada. Foi assim, um dia que minha esposa tinha ido viajar, trabalho. E eu tava de férias no trabalho. Tinha uma semaninha de, acho que mais ou menos depois do carnaval, que eu tinha emendado. Falei, cara, porra. Então, me tinha tomado uma cerveja. Vamos gravar aqui, vamos dar uma zoada. E aí, eu gravei e nem soltei, cara. Nem soltei. E gravei uns 10 vídeos assim, nem soltei. E aí, eu fui viajar. Acho que eu fiquei uns 15 dias fora. E quando eu voltei, eu falei, ah, mano, vamos fazer. Fiz a... Não sabia, mexer um pouquinho no Photoshop, essas coisas assim. Fiz umas artes lá pro carnaval. Falei, vamos soltar aqui. E soltei os vídeos. Soltei o primeiro vídeo. No YouTube. No YouTube mesmo. No YouTube. E, cara, foi bizarro. Porque no primeiro vídeo, sem divulgar nada, sem falar nada, só soltei o vídeo. Eu lembro que eu fui dormir e quando eu acordei no dia seguinte, a gente tava com 500 views. Pode parecer que não é nada, mas assim, orgânico. Porra, do nada? É. Então, assim, eu falei, pô, que da hora. Tem 500 caras aí. E, assim, hoje em dia você vai falar, pô, 500 views, a gente que tá acostumado hoje em dia, não é muita coisa. Mas na cabeça, na minha cabeça, imagina 500 caras dando um suco na minha cara, velho. Não dá pra tentar, né? É muita gente. Aí, cara, eu falei, pô, vou soltar outro. Aí já tinha gravado uns 5, 6 vídeos já, né? Aí eu fui soltando. Fui soltando. E, do nada, um vídeo começou a viralizar. Assim, começou a pegar view. E eu comecei a acompanhar mais de perto o que os gringos estavam fazendo lá e veio aquele bagulho lá. Faca quente. Vocês lembram isso aí, né? Famigerada. Eu fui o primeiro cara que fez vídeo aqui no Brasil de faca quente. Tô ligado, tô ligado. Isso é foda, mano. Porque isso foi uma trendinha. Prensa hidráulica. Eu fiz de tudo, cara. Eu trouxe tudo. Esse negócio de faca quente foi uma trendinha mundial. Foi uma das primeiras trendings, assim, desse negócio de objetos quentes, experiências, assim, não sei. Posso estar falando merda? A primeira trend foi com maçarico. Com maçarico? Com maçarico. Mas, assim, teve um vídeo meu de maçarico que começou a pegar view, que foi um que eu explodi uma lata de desodorante. E... Porra, mas isso deve ser legal pra caralho. É legal pra caralho. É legal pra caralho. É legal pra caralho, velho. Porra, tem uma vela aqui. Vamos ver quanto tempo ela leva pra eu derreter ela inteira. Deve ser rapidasso. É rapidão. Não demora, acho que nem dois minutos pro vídeo ali. É rapidinho. Porra. Pô, maçarico. Então, é um videozinho que tu faz ali, pá. É divertido. Esse é o segredo da parada. Quando você se propõe a fazer algo e você pensa, puta, isso vai ser divertido demais fazer. Dá certo. É isso. Dá certo. Eu acho que é isso. E se você estiver fazendo uma parada que não tem ninguém fazendo ainda, melhor ainda, né? Mas aí eu comecei a fazer esses vídeos de faca quente. E eu lembro, cara, na época, aquele negócio do em alta recomendava muito, né? Sim. Então eu lembro que eu fui dormir, acho que eu já tinha uns 4 mil inscritos. Eu acordei no dia seguinte, eu acho que tava com uma parada tipo de 25, 26. O meu vídeo já ficado no primeiro em alta e ele ficou acho que uma semana quase no primeiro em alta ali. Porra. De faca quente. De faca quente. E eu lembro que era bizarro que o cara... O que tu cortou nesse vídeo aí? Cara, foi uma coisa muito boba. Acho que eu cortei borracha escolar, uma coisa assim. Eu não lembro agora. Acho que foi borracha escolar. Nossa, mas deve ser muito legal cortar uma borracha escolar. E pior que... Eu acho que... Não sei se você fez de propósito, mas é inteligente a escolha do objeto pra você cortar. Porque eu acho que pra esse vídeo viralizar, tem que ter todos os elementos certos. E eu acho que a borracha de material... A borracha... Quem nunca já quis cortar a borracha no colégio, tá ligado? Eu acho que é algo que remete a algo da nossa infância e por isso viraliza mais. É não, e o resultado é legal, porque ela pega fogo, ela derrete. É da hora, é da hora, é legal. E aí no dia seguinte, eu acho que eu fui dormir de novo com uns 25, 26 mil inscritos assim e acordou com quase 100. Ah, eu falei, caralho. Tem algo aí. Opa, 100 mil inscritos? É, quase 100 mil inscritos. É, é muita gente. Eu comecei o canal no dia 20... Imagina 100 mil pessoas te dando um soco na cara. Aí já não dá pra imaginar, né? É muita gente, irmão. Não tem como, cara. Eu acho que eu comecei o canal em novembro, eu virei o ano com quase 300 mil inscritos já. Assim, orgânico, 100%. Ah, então foi uma explosão meteórica do conteúdo. Foi, 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 foi. É que você pegou uma tendência muito forte, muito no começo, né? Que não tinha ninguém fazendo. Que não tinha ninguém fazendo. Aí o pessoal começou, acho que o Resende fez um monte de vídeo desse estilo. O Renaldinho começou a fazer também. E aí deu um boom nisso aí. E é assim, quando tem muita gente fazendo um conteúdo parecido, acaba alavancando todo mundo, né? É verdade. Então o pessoal sempre fala, ah, tá copiando meu vídeo, tá copiando sei lá o quê. Irmão, copia. Vai embora. Levanta o meu aí também. É. É isso aí mesmo. Total. Esse é o pensamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL